Sexta-feira, dia 12 de julho, 8h20 da manhã, e eu quero anunciar daqui do Ipazeal algumas novidades. Servidores públicos, usuários do plano Ipazeal Saúde, trago uma excelente notícia para vocês. Acabo de assinar, com apoio do governo do estado de Alagoas, um termo aditivo ao contrato do hospital Clion, em Maceió, para a inclusão de cirurgias gerais, ou seja, além do hospital funcionar como pronto atendimento, que é a chamada porta de entrada para urgências e emergências clínicas 24 horas, agora passa a realizar cirurgias gerais de baixa e média complexidade. Isso significa a continuidade e a manutenção da qualidade do atendimento pelo plano Ipazeal Saúde. Legenda Adriana Zanotto